Com Cristina Maduro Oferecimento Contos Corrente www.coldscrafts.com.br É isso aí, cantinho do artesanato com a nossa Cristina Maduro Vamos lá dar uma beijoca nessa aniversaria antes do mês Beijo, meus parabéns Como é que tá? Conte-me tudo e não me esconda nada Já tem um pergunta ali se você tá bonita hoje, mais bonita, porque é meu aniversário Ah! Olha só, olha só Você vai ficar até o final desse programa Hoje eu vou ficar Porque a Rosângela está fazendo um caracol de frutas cristalizadas pra você Eu já vi, já tem gente que já deixou um recado ali a Karina já deixou um recado assim Mas vamos ficar aqui todo mundo em frente do computador pra cantar parabéns junto com vocês Ai, que delícia O pessoal lá no sul, tá todo mundo lá E aqui tava muito frio Lá, me conta Tava nada, menina Tava sol, tava quente Tava quente, tava quente A gente que tá com frio E levei assim aquele calor pra lá Porque também cheguei lá Peguei um calor humano danado Ai, que delícia Menina, que doideira Doideira Que doideira Aqui, cheguei na segunda-feira atrasada porque tive problema com o voo Estava marcado pra duas horas Entrei duas e quinze Cento e dez mulheres me olhando, né? Gente, olha que barato Caraca, muita gente E aí você passou com eles o aniversário lá da loja Passei o aniversário da loja O seu aniversário O meu aniversário Tudo junto Tudo junto Então foi assim Que delícia Festa total Legal E assim Uma festa realmente Porque é um público grande, né? Um público grande, verdade Você vê Durante a semana No total Deram quinhentas e tantas pessoas Gente Esse pessoal do Sul É animado Você viu Que delícia Todo mundo lá, menina Muito legal Que barato Teve um dia que eu cheguei Você ficou em Porto Alegre, né? Ficou em Porto Alegre mesmo, né? Fiquei numa loja só Na Boldrine Ela tava fazendo aniversário Teve um dia que eu cheguei E me deparei com uma moça Aí eu olhei ainda Falei assim Que fio é esse, hein? Mas eu olhei pra perto Falei Eu conheço a ela Isso aqui é Spark Aquele cachecol Que você ensinou na Luau Que delícia Tá vendo? E ela de novo Hamburgo Ela acompanha a gente E aí viu Ah, um outro Gente, assim Se ficar Me dá o programa inteiro Aqui Eu não falei que eu tinha que separar gente? Cinco blocos pra falar Me dá o programa inteiro Você acredita que de repente No dia 8 Lá pelas 3 horas da tarde Aparece uma senhora Oi, tal, tal Não sei o que Toma, só vim trazer seu presente Eu falei Não, eu vi na Luau Que você ia vir Passar o seu aniversário aqui Eu só vim aqui Tô trabalhando Tô numa feira até 8 horas Não posso fazer aula Mas eu vim trazer Uma figura assim Ai, que coisa bacana Cara, então assim Você vê que é um retorno É de emocionar Muito legal, Tati Assim, a gente Não é aquele negócio Você vai vendo que As pessoas acompanham A sementinha Que você vem plantando Ao longo do tempo Dos anos Tem a colheita, né? De novo, sinta-se beijada Abraçada Beijada e abraçada Ai, tô sentindo, gente Tô sentindo esse calor gostoso Porque aqui Lá é terra fria Tava quente Tava quente Aqui tá frio Então a gente pega esse calor gostoso Esse abraço Esse beijo Pode deixar Tô me sentindo beijada Vi todas as fotos Curti os momentos Que você tava lá Que coisa legal Eu não consegui ver todas Eu vou te dizer Eu não consegui postar Não, a pessoa Muita foto, né? Eu tive lá Uma assessora incansável Do meu lado, Eunice Olha, que legal Eunice ficou lá Assim, beijo, Eunice Ficou ali do meu lado Fotografando, pegando Todos os momentos Fotografando, fotografando Fotografando Agora, deixa eu te falar Você tá bonita, hein? Gostei 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 muito Gostou, né? Isso aqui é o que? É para um próximo capítulo? Isso é um próximo, né? Esse aqui é para um próximo capítulo Gostei de tudo Da cor, de tudo Do modelo Gostou Agora Posso começar minha demonstração por aqui? Você já vai começar Já vai começar a fazer striptease Não, olha só, posso tirar minha roupa? Já vai começar a fazer striptease Não era para esse, não Porque eu vou tirar para vestir aqui Mas já que você falou Por quê? Há 15 dias atrás Você veio com esse aqui Eu visto assim, olha Menina, que babado Ficou forte Ficou bom? Olha só, adorei Dá para usar dos dois jeitinhos? Esfriou, tapa o pescoço Refrescou Refresce o pescoço Mas está com o modelito Gostou? Aquele meio Então semana Não, não sei Eu estava pensando Que a gente tem que falar da Copa Menina, é verdade Daqui a 15 dias então Copa? Não, daqui a 15 não De novo estou eu semana que vem Vai ser dobradinha? Vai ser dobradinha Porque na outra semana Eu estou lá em Fortaleza Menina Semana que vem Nós temos que fazer a Copa Então está combinado Semana que vem a Copa E mais para frente Esse aqui Não pode ficar fora Agora que eu gostei Bonito, né? Lindo, lindo Agora, 15 dias Quando a gente fez o Fez aqui o convite Para o pessoal hoje Ficar aqui com a gente Para assistir Que Rosângela é vir Fazer uma receita para você Você estava com esse aqui? Esse aqui Que é igual aquele rosa lá Que é igual esse rosa aqui Isso Vou mostrar aqui Deixa eu mostrar Virar aqui para o Tiago Deixa eu vestir ele aqui Na primeira versão Que agora eu vou demonstrar ele aqui Corta aqui para o Tiago, Lu Olha só Esse aqui É o que nós vamos aprender hoje Não é isso? Olha que lindo Que maravilhoso Pronto Esse aqui está na nossa maniquinha Agora aqui na nossa modelo Isso, olha só Olha só Gente Ele aqui está com mangão Tá? Aham Ó Soltinho Mangão soltinho Todo trabalhado Virou, né? Maravilhoso 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 Agora eu vou inverter Pode usar de também O mangão vai virar a gola, ó Vou botar aqui uma manguinha Aham E aqui a gola Gente Amei 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 Olha que mulher poderosa Tem que fazer esse pano para fora Para não para fora Para não para fora Pronto Pode usar de duas maneiras também Também Arrasou Tá um Ou mais fresquinho Com a golinha Mas o golão E aí o golão Para ficar bem charmoso E tira a roupa E bota a roupa A mulher já está toda descabelada Espera aí que eu peço Espera aí 3, 2, 1 Espera aí Quando é ao vivo Tem essa emoção Gente Pronto Esconder aqui Daqui a pouco está sem roupa Olha que o João hoje não está aí para brigar com você Cadê o João? O João hoje vai mastar O João está malhando Coitado Mas eu trouxe o chocolate para ele Ele falou que iria Aninha As mãos tem que comer o chocolate O João O que tem que comer? Não Eu ainda falei Cara Então não vou nem comprar chocolate para você Você não está de dieta Mas ele falou que esse chocolate Ele vai ser o dia Olha Ele pode usar de mais uma forma Bem soltinho Bem soltinho Amei Três maneiras Amor Amei Então tá Agora Facim, facim Facim, facim Tinha que ser até um negócio facim Para eu falar desse jeito Tinha que sobrar um negócio facim, facim Tem que ser facim, facim Ainda tem meia dúzia de coisa para falar ali Olha só Babá está quente hoje Dual 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 aqui Tiaguito Um novelo Um novelo Um novelo desse aqui Inteirinho Isso Um novelo inteirinho Olha Dual E aí é bacana que ele já vem assim Matizadinho Agulha número 12 Olha só Agulha número 12 Para ficar um ponto bem soltinho Né? Isso E bem maleável Bem bacana da gente trabalhar Muito legal Gostei Dual Olha só Vamos mostrar uma coisa aqui Hum Isso aqui é um novelo de dual Isso aqui é outro Tá? A sobra desse aqui Tá aqui ó Aham É desse pretinho Olha o que que acontece Não, é o mesmo novelo Isso que eu quero te mostrar Ué gente Aqui Como a gente começou primeiro com o preto O preto tá aparecendo mais Aqui não Aqui ficou mais um Aqui o preto vai chegar lá no outro ponto depois Tá vendo? Olha Olha que bacana Por isso que eu falei Não Cristina Daqui Olha que legal Por isso que a gente tem duas peças Tá vendo? É o mesmo fio Ok O mesmo fio É o mesmo novelo Assim É da mesma partida Só que Aqui a gente começou com unha Aqui a gente De uma ponta do fio Pra poder Então quando eu jogar O segredo Ele vai O ponto segredo ali embaixo Ele vai ficar mais Puxadinho pro pretinho No preto Aqui já tá outra cor Aqui o que tá sobrando mais Mais o vermelho E o vinho Muito bacana Entendeu? Então ele vai Ele vai mudando E aí às vezes com o mesmo novelo Você pode fazer duas peças diferentes Pra presentear pessoas diferentes Ele vai mudando a cor ali Ele nunca vai ficar igualzinho Igualzinho Muito bem Gostei Gostou né? Então assim Agora Olha só Facinho 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 Que ponto que você usou aqui? Só tricô Só tricô? Só tricô Mentira Aprendi lá no sul agora Musgo Lá minhas amigas Lá é musgo Não é tricô Adoro Não Aí Então Aí assim Cristina Um novelo dá pra fazer uma manta? Eu Não né? Ah Não né? Não? Não A manta precisa de cinco Mas é porque lá Eles O cachecol pra eles é manta Então você teve que aprender Nossa Agora já volto escolar Já volto pra me mandar de novo Porque eu já volto assim Uma manta? Sim Uma manta Nossa Musgo Só musgo Só musgo Só musgo Aprendi Gostoso Agora aqui Quantos pontos? Cinquenta pontos Cinquenta pontos Ele é grande Porque na realidade Olha só A agulha que a gente está trabalhando Ela é É a número doze Ok Pra dar tudo certinho aqui Dá tudo certinho Esse ponto ficar maleável Ficar soltinho Muito bom Isso Nós temos aqui então Eu vou colocar cinquenta pontos Cinquenta pontos E vou trabalhar aqui Por oitenta centímetros Hum Oitenta centímetros Isso Olha Estou na posição aqui Oitenta centímetros Ok Do ponto tricô Beleza No direito e avesso Direito e avesso Facinho, facinho Facinho, facinho Isso aqui a produção é intensa Rapidinho Não é? Isso aí, olha A Cleia que teceu Aí ela teceu Deixou pra mim domingo Sabe? Quando eu cheguei Eu medi Falei Ué, Cleia Mas tua medida Só tem sessenta Traz essa novela aqui Que rapidinho eu te faço Adorei também Gente Pessoal que Ajuda na construção Das peças Pra gente poder trazer aqui Mas aqui é assim Se não tivesse aí Olha Eu tenho assim A Cátia A Rose Carol Carol Cleia Deixa eu ver pra não faltar O ninguém Meu Deus do céu Aham Cleia Cátia A Rose E Fátima Carol Carol Tem falta mais Tem mais alguém aí Tem mais Vou lembrar ainda Então tá Mas esse povo é que fica É que é da mão de obra É o pessoal que trabalha, né? É o pessoal que trabalha Eu fui e a... Esse foi a... Cleia Cleia que fez Olha só 50 na agulha 50 na agulha 80 centímetros 80 centímetros Você vai trabalhando só de tricô Frente e verso Só de tricô Beleza Beleza Até aqui Até aqui Curti, hein? Até aqui Curti Foi, faz assim? Daí pra frente Não sei Como vai ser a minha vida Aí eu vou dobrar Ok Ó, vou dobrar Uhum De um lado Eu vou costurar 30 centímetros Costura aqui tudinho Isso 30 centímetros Arremata aqui 30 centímetros Isso E do lado de cá Uhum Eu vou costurar 10 centímetros 30 e 10 Show de bola Olha só Rasteiro Hum Isso aqui hoje Tá bem cheio Bem cheio, né? Aqui já está Ó Aqui já está costurado Ó Aqui foi 10 centímetros É, aqui foi 30 E aqui foi 10 Tá? Aqui foi 30 E aqui foi 10 Tá meio Meio corrido aqui Assim Ó 30 aqui Isso Deixa eu abrir assim Deixa eu abrir assim Pra só ver É Costura ele mais bonitinho Porque aqui eu fiz até com agulha de crochê Pra ele aparecer Pra poder ver As costuras Tá? Uma parte menor E outra menor E a outra menor Beleza Vou chamar o intervalo rapidinho Já? Já Só porque eu ia fazer segredo aqui Deixa o segredo No próximo bloco Aqui Tá cheia de segredo Essa mulher hoje Mas ela está contando tudo pra gente Mandando beijo Mandando carinho É a retribuição aí realmente do trabalho Que a gente sempre fala por aqui A gente planta sempre aquela sementinha E na hora da colheita Nossa É sempre muito emocionante Que bacana A gente fica muito feliz pela Cristina E fica feliz também Porque a gente acaba indo junto A gente acaba indo junto Chegando Através dos vídeos Que são tantas vezes Visualizados Compartilhados O Saúde Beleza Tá aí juntinho com vocês também Obrigada pelo carinho O intervalo é rapidinho No próximo bloco A gente continua Tem muito segredo ainda Pra ser desvendado por aqui Gente O intervalo foi rapidinho Vamos voltar pro nosso cantinho Do artesanato Tá super quentinho Super gostoso Cheio de carinho Cheio de recadinho E muitos segredos Ai, ai, ai A voz quase falha A pessoa hoje Tá comprando Já tem uma receitinha ali Depois eu te passo Ah, mandaram já uma receitinha Pra mim Já mandaram uma receitinha Pra você ali Olha só Pra você tomar um Olha só Adoro esse carinho, gente Bom, né? Hoje eu tô adorando tudo A pessoa deve ter vontade Hoje tá no dia do adoro Tem dia que a gente Eu amo Outro dia eu adoro Hoje tá bom Eu gosto muito Hoje, então, eu fico por aqui Fica por aqui Hoje Hoje é dia dela por aqui Afinalzinho, eu quero dar parabéns Então, 50 pontos 80 centímetros Dobro o meio Costura 30 de um lado 10 do outro 10 do outro Muito bem Presta atenção Isso tudo com novelo de dual Aqui Eu vou emendar essa Straz aqui Que é branca Ok Porque pra visualizar Não ia ficar bom Esse A gente continuar com o nosso Dual Dual aqui Pro pessoal visualizar Mas ele continua Com a dual, tá? Ah, ok É só mesmo pra galera De casa não perder nenhum lance Isso Porque aqui a gente tem Aquele pontinho Que é um segredinho Peraí Ó Eu vou puxar Vou pegar o fio lá Quando eu pego esse fio Eu seguro ele aqui, olha Pra ele ficar baixinho Que eu volto e trabalho o ponto Olha Puxo Ok Se ele vem junto Ele acaba me enrolando Quando não tem prática Ok Pra pegar Então Aí, olha Eu prendo Aqui Olha Puxei Peguei Ó Prendi lá e fiz um ponto baixo Ok Meio segredo Meio segredo Desse tamanho é fofoca Não é segredo Não é segredo Tem que ser um segredão mesmo Isso Como não é segredo Eu vou te contando enquanto isso Olha Puxo Faço Boto aqui Pronto Tá vendo? Isso Aglessi Uhum A dona da loja lá Onde eu passei a semana lá Ok Não é? E Aglessi Ela O pessoal que participou lá do evento Ela deu vários brindes e tal E aí ela deu A linha Camila tem uma bolsa que é vendida nas lojas e tal Tem promoção E Aglessi então mandou uma bolsa Olha que bacana Pra gente sortear aqui no Saúde Beleza Vai ser sorteada no Saúde Beleza Sexta-feira é aniversário de Novo Friburgo Estaremos aqui ao vivo E vamos ter o sorteio Pois é Olha que legal Hum Obrigada Como falaram que a gente não pode ficar sem trabalhar Eu vou trabalhar lá em Petrópolis Na sexta-feira Não é? Feriado aqui mas estaremos trabalhando Menina eu cheguei em segunda eu fui pra Terezópolis Ontem eu fui a Itaboraí E vamos embora Aí vem amanhã eu vou porque eu tenho que estar em Petrópolis Vamos que volta Caindo na estrada Hum Bom demais Então eu vou dando a volta aqui Aham Eu vou fazer todo o novelo Vai terminar o novelo Em ponto segredo Por exemplo no caso seria esse aqui Em ponto segredo Isso Depois que eu faço a volta Uhum Eu faço a volta toda Deixa eu prender aqui Só como se eu tivesse já feito a volta toda A próxima carreira eu vou fazer isso aqui Puxo Prendo aqui E prendo aqui Olha Aí prendo no que eu deixei no ar Tá vendo? Olha que bacana Olha ele ficou um aqui Vamos lá de novo Puxei Prendi E fiz Puxei Puxei Ih menina Aquele negócio ele tá bom demais É Ela é Seu caracol de frutos Vocês querem comer comigo? Olha Será que ela vai deixar no final? Rosângela vamos embora Vai rolar parabéns Mas tem que rolar é bom demais com a gente Bom demais Opa É Só quero ver Ela nunca fica pra ir bom demais Não Hoje eu vou ficar Já saí de casa e já vi meu marido Não volto agora não Olha que lindo gente Tá vendo? Vou pôr aqui ó Vou pôr aqui pra cima melhor né Olha que bonito Então quando eu venho com a próxima Eu já vou encaixar ali Olha que lindo E aí eu vou fazendo até terminar Até terminar o novelo Olha que lindo Aqui parece que é difícil Parece que é difícil Mas quer ver como é que ele fica fácil de ver Aqui assim Segura aqui Vamos levantar Lógico que esse aqui a gente já esticou pra um lado e pro outro Ele já tá enorme Aqui essa primeira parte foi a que você fez com o sol tricô Sol tricô exatamente Aí aqui 10 Aí 30 Aqui 30 Tá vendo? E aqui embaixo Aqui foi o que sobrou que a gente rolou no ponto segredo Só ponto segredo gente Aqui Olha que maravilha Espera aí que tá chegando Tá chegando Olha só que bacana Até o finalzinho E aqui nesse finalzinho tem algum segredo? Não Não tem segredo nenhum Terminou 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 Então olha só Aqui Olha Eu tava terminando o fio verde quando eu começou o novelo Aí tá Foi o terra O verde O terra Tá vendo? Aí acaba indo E ele deu Mas Isso aí cada um Ó Quando prepara Vai ficar de um jeito Por isso que é bacana trabalhar com o matizado, né? É Dá um Dá um É uma surpresa o final da peça É uma surpresa Exatamente Que aí você não pega outro Muito legal Ele não vai ficar na mesma posição ali no fim Você pode Muito legal Só mais ali Muito bom Amei Gostou? Amei Amei Ó Receita dada Receita entregue Semana que vem Cristina Vamos fazer alguma coisa aqui Verde e amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Olha só Torcida elegância Olha que bacana, gente Mostrar pra galera de casa Pro pessoal já ir já se programando aí Torcida elegância Olha só Você sabe que O meu pau foi um sucesso lá no sul Esse pau é um sucesso, né? Foi um sucesso Então Pra quem ficou na dúvida Porque tem que mostrar o pau de novo Porque todo mundo dá onde só aquele pau Então semana que vem você volta com o pau A gente vai fazer um gorrinho no pau Um gorrinho no pau? Um gorrinho no pau Agora olha só Vamos mostrar o presente que você trouxe Primeiro Isso aqui, olha só A Glecy mandou lá pela A Cisnei vende aí essa coisa Mas esse é a Glecy da Boldrini Mandou de presente pra gente sortear aqui Olha que bacana É o kit? É um kit Isso aqui, olha É um porta agulha de tricô grande E um pequeno Pra você carregar as agulhas E mais alguma coisa Olha que legal Então Tá aqui a bolsa e o kit Que nós vamos sortear Na sexta-feira Próximo Aniversário de Nova Fribur Muitos brindes E mais esse brinde Agradecer Glecy, né? Glecy Boldrini Beijo 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 Muito obrigada Vamos sortear o pessoal de casa Adora ganhar presente por aqui Aqui Sintam-se beijar Todo mundo Me disseram que vão confiscar meu celular Se eu falar esse monte de nome que tá aqui É verdade Mas depois eu mostro tudo pra tarde Pode deixar Botou a ordem na casa Olha ali e fala Você não pode ficar com esse celular Quem é esse fofinho aqui? Olha esse fofinho Eu já tava agarrada com ele aqui Olha esse fofinho Quem é ele? Olha só Esse fofinho É o Ted É o Ted Arte Voluntariado Você viu que legal Ela faz um grupo de voluntários Isso é muito legal Ela esteve lá porque exatamente Olha, veio aquele projeto do gorrinho Gente, vamos fazer gorrinho E olha, nós estamos precisando de gorrinho Gente Para as instituições com certeza Todo mundo precisando de gorrinho Aqui, Thiago Vamos fazer um E ela aí foi lá mostrar o trabalho voluntário Que também é muito legal, né? Porque as crianças ficam lá Crianças gostam de brinquedo E esse Ted, ele é quentinho Isso Como um abraço, né? Olha que bacana E aí cada um fica, você vê Com sobras de lã e tal E esse aqui tá bem torcendo pro Brasil Esse aí tá, ela levou Esse tá torcendo pro Brasil Ela levou e eu escolhi esse bem brasileiro, né? Mas achei muito legal a ideia dela Que bacana E o pessoal acessar aí Pra poder conferir esse trabalho Conferir esse trabalho, né? Achei legal Falei com ela Acho que eu vou copiar isso também Que eu gostei dessa ideia Isso é legal Eu que adoro fazer essa coisa, né? Vamos fazer pra ajudar um outro E aí a gente Sempre que a gente abre o nosso coração Pra ajudar outras pessoas A gente recebe muita coisa boa Em troca, de volta Com certeza Você vê Eu faço, faço, faço E de repente ela chega lá Não, como você gosta de um trabalho voluntário Eu vim trazer Sabe assim, isso é aquela coisa De saber que parece que a gente tá aqui E você vai lá pra longe Descobre que a gente Que as pessoas estão te assistindo Estão ali Estão acompanhando Valorizam esse trabalho que você faz com carinho Né? Que é uma entrega Então assim Obrigada Um beijo pra todo mundo Olha, o Brasil inteiro O Sul em especial Porque eu estive lá Fortaleza em breve Fortaleza ano que vem E eu quero deixar só um abraço Pra uma pessoa aqui de Friburgo Mora bem aqui pertinho E tal É o Seu Marcos E a Dona Leia Eles assistem a gente sempre Ai, que delícia Eu cheguei, ele ligou Pra me desejar feliz aniversário Eu vi a senhora lá na TV E tal Ele sabe que eu não tenho coragem De ir lá visitá-lo Mas que eu gosto muito dele Ai, que bacana Beijo, Seu Marcos Dona Leia Beijo, entregue E olha só Deixar pra vocês O telefone de contato De Cristina Maduro Que é o 229-9835-1934 229-9835-1934 E tem mais Ela não vai embora Vou não, tô aqui Ela vai ficar Porque aqui Você vai ficar aqui Só ensaiando é bom demais Só ensaiando Porque no final Tem que aprender mesmo No final tem degustação Tem é bom demais E tem parabéns É Deixa eu dar uma beijoca Linda, parabéns pelo seu trabalho Tá? Arrasou Me leva da próxima vez com você Vamos? É Ih, Rosane já também quer ir Vamos todos Vamos todos Já está resolvido Luana inclusive vai com a gente Olha só Quero chamar aquela vinhetinha especial Pra gente encerrar Esse quadro tão gostoso Tão maravilhoso Que é o nosso cantinho do artesanato Artesanato com Cristina Maduro Oferecimento Contos Corrente www.contoscrafts.com.br Aqui ó Tá aqui a bagunceira A bagunceira do nosso coração Cumpriu com a palavra Cumpriu, ficou até o fim Eu fiquei e eu ouvi dizer Eu ouvi dizer Passarinho te contou Alguém me falou que essa louça vai poder ir pra minha casa Ela gostou da louça de sol de beleza Menina, vou te contar uma história Olha só Despertar na primavera vai ficar tudo aqui pra comemorar com vocês Eu vivia pedindo, vivia pedindo, vivia pedindo Vou mostrar pra você Um dia até que apareceu um louco Um dia que eu falei Gente, eu queria uma cristaleira Eu queria uma cristaleira Ganhou uma cristaleira Ganhei Uma cristaleira daquela desse tamanho Olha que maravilha Agora eu fico Agora tá pedindo xícaras Eu preciso de uma louça Eu preciso de uma louça É mole Para a cristalaria É mole Eu gosto disso Bota aqui pra mim um negócio desse Esse que é meu presente de aniversário Olha só Olha que chique Olha que chique Já tá querendo catar Caramba Olha só Já fiz um chazinho pra eu tomar nessa chique daqui Eu fiz um chazinho de canela Ai que delícia E tem um café Tem café Tem chá Tem café Agora olha só O babado é o seguinte Qual é o esquema agora? Nós vamos cantar parabéns Aí nós vamos partir Vamos colocar no pratinho Esse aqui eu posso levar pra casa Não, não pode levar pra casa não Esse aqui eu vou partir Aí nós vamos degustar Nós vamos degustar e fazer bom demais Combinado? Combinado Então tem que ser agora pra dar tempo de fazer tudo Tá Primeira coisa Só me deixa eu só dar um beijo Que eu pulei lá atrás Eu não podia ter pulado Chega pra cá Não foge não Ah não posso sair daqui Só um beijinho pra Cláu É a vendedora lá do sul Ela tava lá assistindo meu vídeo Eu não mandei Cláu Mas eles estão até o final pra cantar parabéns Não é isso? Vamos cantar lá pra cantar parabéns Vamos cantar parabéns então Um, dois, três e Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Isso que é bom aqui Bela imaginária Agora sim nós vamos degustar pra fazer bom demais Por onde nós vamos começar? Pois olha Angela Tem o doce e tem o salgado que eu aproveitei A massa né Qual que você quer primeiro? Sobrou O doce também É Tudo que ela queria Tem que ter um pratinho Nós esquecemos disso Ué tem Estou voltando gente Gente é por isso que eu faço improviso Ao vivo é tudo de bom É por isso que eu faço Entendeu? Workshop de improvisação Bernardo Jim Porque aqui ó Improviso é isso aqui ó Cadê o prato? Vamos pegar na hora Olha que maravilha gente Tentando cortar aqui Espera aí Deixa eu pegar um garfinho Vamos no improviso Vamos no improviso O importante é É só um pedacinho A gente não pode ficar sem Ui Jesus amado Não pode ficar sem Volta aqui Deixa eu jogar isso aqui fora Que isso aqui tá derrubando um Tá vendo isso aqui Tati? Olha que delícia Olha Sabe o que é isso? É aquela caldinha que ela fez Com açúcar de confeiteiro Exatamente Açúcar de confeiteiro e leite Olha a imagem na tela Vamos embora Aninha Foca A gente vai dar tempo Pra gente comer hoje não Vai sim Calma Anaís Vai dar tempo sim Já acabou nosso tempo? Já acabou nosso tempo Tô tentando tirar aqui gente Ó agora foi Agora foi Espera aí O que? O que? A gente também tem que ajudar aqui Gente por isso que não tá vindo Não tá vindo Agora foi A gente não Só que tá muito quente Ah mas não tem problema Vamos fazer o seguinte Aqui ó Deixa aí depois a gente parte Vamos degustar aqui Vamos degustar aqui todos juntos Unidas Unidas Sempre Ó Rapidinho a gente consegue aqui um pouquinho Pois Angela também Ó Ó Não quer uma largada não Não quer uma largada não hein Pode É um, é dois, é três É bom demais Arrasaram Acabou 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 É bom demais Rosângela Muito obrigada Aqui Vamos deixar seu aniversário Antes se esbaldar Acabou Eu tô caixinha Um, obrigado Beijo 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 Tudo de bom pra você Tá Beijo Beijo aí pra todo mundo Guarda um cafezinho pra mim Guarda um cafezinho